O louvor da meia-noite Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Atos capítulo 16, versículo 25 Cantar, louvar e render graças a Deus são ações de que devem estar associadas. Paulo e Silas foram açoitados, lançados no cárcere e tiveram seus pés amarrados no tronco. A meia-noite, porém, oravam e cantavam louvores a Deus em voz alta. Os demais presos os escutavam. A maioria das pessoas, em circunstâncias semelhantes, teriam resmungado e se queixado. Se fosse semelhante a alguns cristãos de hoje, Silas teria dito Paulo, você ainda está aí? E Paulo teria respondido Onde mais eu poderia estar? Silas teria resmungado Minhas costas estão doendo demais Não compreendo por que Deus nos meteu nessa encrenca Ele sabe que temos procurado servir-lhe de melhor forma possível Tal murmuração teria piorado ainda mais a situação em que Paulo e Silas se encontravam Não foi Deus quem mandou que eles fossem jogados no cárcere Foi o diabo Mesmo assim, temos nessa ilustração verdades que nos ajudam em momentos de meia-noite espiritual Ou seja, provações e dificuldades, etc Quando vierem as tempestades da vida Ore, louve, cante e dê graças a Deus Confesse assim Louvo e dou graças a Deus o tempo todo Nunca tenha uma atitude de autocomiseração Mas de louvor e oração Tchau 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 Tchau